MÚSICA Estou de volta trazendo mais um vídeo para compartilhar com vocês É uma receita de bolo de fubá muito gostoso gente O tempo aqui está pedindo né Então vim compartilhar com vocês essa receita Sejam bem vindos né Se você já estiver gostando Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Dê seu joinha Compartilhe o vídeo É importante para o canal Tá bom gente Então vamos lá no passo a passo Já deixei o forninho elétrico ali pré-aquecendo 10 minutos né Aqui eu tenho uma forma de 22 cm Está polvilhado com açúcar Aqui eu tenho Vou trabalhar com um copo de 200 ml né De leite Mas vocês podem pôr uma xícara também de 200 ml Aqui é em copo tá gente Aqui meio copo de 200 ml também de óleo Aqui eu tenho um copo e meio de açúcar Ali um copo e meio de farinha de trigo E um copo e meio de fubá Nós vamos bater esses ingredientes né Tem uns 3 ovos aqui também ó O fermento e a erva doce A gente apenas vai misturar Então vamos lá gente A gente vai começar aqui pelos molhados né Vou colocar aqui ó Os 3 ovos Aqui vou colocar meio copo de óleo Um copo e meio de açúcar Um copo e meio de farinha de trigo Aí vou dar uma batidinha aqui de leve tá Vou acrescentar ali um pouquinho de leite né Aqui tem um copo de leite Vou acrescentar um pouquinho de leite Agora aqui vou acrescentar um fubá Que é um copo e meio de fubá E aqui o restante do leite Vou colocando devagarinho aqui ó Vou deixar bater aqui em velocidade alta 5 minutos Então gente a massa já tá pronta aqui né Nós vamos colocar ali na forma agora O forno já tá pré-aquecido ali 10 minutos Agora aqui gente a gente vai misturar aqui O erva doce É uma colherzinha de chá tá E o fermento Aqui é uma colher de sopa de fermento ó Aqui a gente só vai misturar só tá Vou deixar aqui por 35 a 40 minutos tá A temperatura de 180 graus Vocês enfiam palitinho né No bolo tem que sair limpinho seco né Aí tá pronto Então vamos deixar aqui por 35 a 40 minutos E voltamos aí depois gente Então gente o forno já desligou aqui Vamos ver se Vou enfiar um garfo aqui Ver se ele tá Tem que sair limpinho né Vocês enfiam palitinho aí Um garfo Vamos ver Aí gente tem que sair limpinho o garfo Então tá bom Então vamos aí tirar aí Pra poder ver como é que ficou aí Então é isso aí gente Tô de volta aí ó O bolo cresceu bem Tá vendo Vou desenformar agora Gente muito fofinho ó Faça aí na casa de vocês aí ó Vocês vão adorar É um bolo de fubá muito gostoso gente Tá bom gente Então deixa eu tomar meu café aqui E até o próximo vídeo Tchau tchau Fique com Deus